Então, né? A gente viu nessa entrada ao vivo da Júlia que o tempo realmente tá feio, tá chuvoso, não tá muito bom pra viajar não, né? Mas como a gente não resiste a um pé na estrada, nós queremos convidar você a subir na nossa carona pra um passeio tri-bom de fazer nessa época do ano. Tá vendo essas piscinas aqui? Olha só. Acha que tá frio demais pra isso? Que nada! São todas de águas termais, que chegam naturalmente quentinhas até a superfície. Essas aí ficam em Machadinho, uma das cidades que tem águas termais aqui no estado. Então, vamos dar um mergulho? Vamos lá? Partiu o RS? Nem os dias nublados espantam eles. Os turistas que chegam cedinho pra aproveitar ao máximo tudo que lugares como esse oferecem. Mas nem precisa de muito pra ser feliz aqui não. Basta um mergulho nessas águas morninhas, umas brincadeiras, um chimarrão e tá feito o programa. Quer conhecer de perto as águas termais de Machadinho? Então sobe na nossa carona e partiu o RS! Da capital até Machadinho, nossa primeira parada são cerca de 360 quilômetros. Cinco horas e meia de viagem pela BR-116 e pelas RS-240, 122, 470, 324, 126 e 208. Achou longa a viagem? Não te preocupa que o destino é justamente pra relaxar. Pra nós que saímos de Erechim, o caminho é mais curtinho. Uma hora e meia de estrada e o nosso primeiro destino, as termas de Machadinho. Oi, bom dia! Tudo bom? O parque termal tem atrações pra toda a família. São nove piscinas com água naturalmente aquecidas. Por isso, não precisa ser verão pra tomar um banho por aqui. A temperatura das águas é perfeita pro outono. É que as águas que chegam a essas piscinas vêm de fontes termais que ficam a quase 3 metros de profundidade e que mantêm uma temperatura de cerca de 40 graus. É claro que quando chega na superfície, a água esfria um pouco. Fica por volta dos 35 graus. E aí fica perfeita pro banho na estação que estamos mais fresquinha. É maravilhoso, a água bem quentinha. Uma maravilha! Até recomendo pra quem quiser vir pra cá no inverno. É muito deliciosa a água. Temos se divertindo com toda a família aqui. E não são só as águas que são ótimas por aqui. A gente nem precisa sair de perto das piscinas pra curtir uns bons drinks. A gente faz um coquetel dentro do abacaxi. Ou caipira, um coquetel que o pessoal pede. O que mais sai pra nós é o nosso carro-chefe aqui. A entrada nas termas varia de 15 a 25 reais. Pra quem quiser passar mais de um dia por aqui, as diárias na cidade vão de 150 reais em pousadas até 700 reais em hotéis como este, incluindo as refeições. E almoçar aqui custa a partir de 20 reais. Mas também dá pra assar o próprio churrasco. Não, a gente vem aqui, assa uma carne, passa o dia pertinho onde a gente mora e volta. Tarde tem as netas, tem a família que vem aí, né? A gente fica aí em terte. Agora, quer conhecer Machadinho além das termas? Então vem comigo! Nas paredes da igreja de Nossa Senhora do Rosário, a gente encontra um pouco da história da cidade. Aqui dentro da igreja, em uma das torres, a gente sobe 70 degraus, sempre assim acompanhando fotos que contam a história do município. Mas a gente vai pro ponto mais alto. E mesmo com essa garoa fraquinha, a gente quis aproveitar. E viemos pro ponto mais alto da torre, onde dá pra ver toda a cidade de Machadinho. Do alto, a vista da pequena cidade encanta. Mas a gente segue viagem pra conhecer outro destino. Porque não é só em Machadinho que a gente encontra águas termais na região, não. Pouco mais de uma hora de estrada e chegamos a Marcelino Ramos, do ladinho do Rio Uruguai e na divisa com Santa Catarina. Nossa primeira parada aqui é no Parque Teixeira Soares, local de preservação ambiental com 420 hectares, que recebe visitantes dispostos a aproveitar a natureza e se aventurar em seis trilhas. Pertinho daqui, a gente também encontra águas quentinhas nas termas da cidade. A entrada custa de R$ 18 a R$ 20,00. E dá direito a aproveitar cinco piscinas. As águas aqui são termais, assim como em Machadinho. Aliás, de volta a Machadinho, a gente encontrou um casal que bomba nas redes sociais, compartilhando suas experiências de viagens, feitas depois dos 60 anos. O pessoal depois de aposentado, que chegou aos 60, normalmente o pessoal lá acha que acabou. A vida acabou depois dos 60. Às vezes não, é uma nova fase. Nós começamos a viajar e, olha, não tem coisa melhor. E o que está achando de Machadinho? Machadinho está ótimo. Eu entrei agora aqui, não conhecia nada e, olha, fiquei abismado. Legal, muito bom. Lugares que encantam gente de todas as idades e em todas as estações. E aí, partiu tomar um banho quentinho nas águas termais gaúchas? E aí, partiu tomar um banho, Não esqueça de se, partiu tomar um banho, não esqueça não. É muito bom.